A minha ideia principal, Breno, é que o Bolsonaro representa o perigo de um inverno siberiano. Ou seja, a reeleição de Bolsonaro... Nada contra a Sibéria. Bom, agora tevemos uma manifestação a favor da Sibéria. O inverno siberiano é porque nós temos horror ao frio extremo. É o perigo de uma derrota histórica, Zé. É o perigo de uma desmoralização de uma geração. Portanto, eu acho que a campanha tem que dramatizar o perigo que o Bolsonaro representa. Ele é um não-fascista, pelo amor de Deus. Nós temos que dizer as coisas como são. O que está aqui em disputa é o destino de uma geração de brasileiros. Portanto, a campanha falta a disposição de morder na jugular, para usar uma expressão plástica, dramática. nós temos que ser impiedosos na crítica a Bolsonaro. E, por outro lado, nós temos que empolgar com propostas que mudam a vida das pessoas, que apontam um horizonte utópico, se quisermos, num sentido poderoso, potente, de um sentido utópico, de que é possível mudar a vida, que não estamos condenados à pobreza, à miséria e à estagnação do capitalismo periférico nos últimos dez anos. E evitar o giro ao centro e o bombocismo, ou seja, resgatar o nosso papel de força transformadora e aproveitar o sentimento de oposição que prevalece hoje no país. Não podemos perdê-lo, ao contrário. E é assim que vai ser deslocada uma parte da votação que hoje se inclina pelo Ciro, prefere o Ciro, mas tem horror e tem medo, com boas razões, ao que seria um segundo mandato para Bolsonaro.